Vamos dar uma olhada agora no armário que o recruta vai receber. O armário basicamente são quase todos iguais no exército inteiro. São esses aqui, desse tipo aqui. Aqui mais um, tá ok? Então vamos abrir esse armário. Geralmente ele tem no meio aqui o local para você botar o cadeado. Então é bom, é interessante levar um cadeado para você trancar suas coisas aqui dentro. A princípio esse cadeado não é fornecido pelo exército. Você vai ter que levar. Qualquer tipo de cadeado, tem até os mais modernos. Esse aqui já é mais moderno, mas pode ser um cadeado comum. Então vamos abrir o armário aqui. Você pode botar seu nome aqui, identificar aqui, soldado tal, cabo tal. Então vamos abrir esse armário para ver como é que ele é dividido. Então é três partes. Como é que funciona? Aquela parte de baixo aqui, é que geralmente você vai colocar o coturno, tênis, chinelo, graxa. Aí nessa parte aqui você tem o cabideiro. Então você vai botar os cabides, vai botar as fardas aqui penduradas. Pode botar alguma coisa mais aqui embaixo. Toalha, camiseta, calção aqui. Aqui na parte de cima, aquelas coisas que você utiliza menos. Talvez os cantil, caneco, né? Alguma coisa aqui. Aqui na porta também você tem como pendurar alguma coisa. Tá vendo, ó? O cara coloca aqui espelho, às vezes. Aqui é um negócio de plástico para colocar as coisas aqui assim, ó. Então aí entra os macetes. Então esse é o armário que normalmente o recruta vai receber. Aí durante o internato. Ele vai guardar todas as suas coisas aqui. A mochila, às vezes, coloca aqui em cima. Tá? Mas é interessante, então, já levar também o que? Um cadeado, ok? Para colocar o cadeado para fechar as coisas. Alguns armários são dois. É um aqui em cima e outro aqui embaixo, tá? Porque às vezes fica se soltando as coisas aqui embaixo, ó. Para evitar de... Eles são muito próximos um armário do outro. Então, assim, na hora daquela correria, às vezes o material você joga aqui no chão. Acaba guardando o material do outro. É isso que você tem que tomar muito cuidado. Beleza, recruta? É isso aí, então. Estamos aguardando a chegada de vocês aí em todo o Brasil, em todos os quartéis. Esse aqui é o armário que você vai receber, então. Uma porta por recruta. Brasil.